Quais são os documentos que a pessoa vai precisar, ela tá morando fora, né, então já estamos falando do cara que mora fora, que documentos ele precisa pra poder comprar um imóvel aqui no Brasil? Bom, eu vou falar uma coisa que pra quem tá no Brasil é óbvio, porque a gente usa todo dia, mas pra quem tá fora do Brasil não é tão óbvio. Primeira coisa, você precisa ter o CPF, né, e o teu CPF precisa estar ativo na Receita Federal, tá? Então, é comum, assim, às vezes a gente pega o brasileiro que morou, tá fora do Brasil há 10 anos, há mais de 10 anos, às vezes ele até esqueceu o número do CPF dele, né, então, assim, esse primeiro passo é muito importante, tá, gente? Eu preciso, você vai precisar do teu CPF pra fazer a compra do imóvel, né, e às vezes, às vezes o CPF do brasileiro que mora fora fica inativo. Por questões simples e fáceis de resolver, às vezes, essa questão de não ter justificado a votação, que você perdeu, ou às vezes algum tipo de notificação, alguma coisa simples que aconteceu e você não respondeu na Receita, uma carta que eles mandaram, voltaram e deu o endereço inválido. Então, é muito importante sempre entrar no site da Receita Federal, né, e consultar o status do teu CPF. É bem simples, bem fácil, mas a primeira coisa é você vai precisar do número, então, se você esquecer o número aí, começa a procurar, porque vai precisar dele, tá? A segunda coisa importante vai ser o seu documento do seu estado civil, né? Então, se você for solteiro ainda, a gente tá falando da sua certidão de nascimento, e se você já for casado, falando da sua certidão de casamento. Esse documento de comprovação do estado civil, ele vai ser exigido em qualquer assinatura de contrato de compra de imóvel e qualquer processo de registro de compra de imóvel nos cartórios. E ele vai precisar estar atualizado, então, ou seja, eu vou precisar de um documento novo, eu vou precisar ir no teu cartório e solicitar um documento novo. Mas aí começam as facilidades, né? Antigamente, o brasileiro que morava fora, só isso já era um sofrimento, porque alguém tinha que ir no cartório que ele nasceu e solicitar. Hoje em dia, todos esses documentos podem ser solicitados pela internet e podem ser, se necessários, atualizados pela internet ou pelo processo normal de atualizar. Lembre-se que se você casou fora do Brasil, né? E quer que esse documento seja refletido aqui, você tem que fazer o processo de transladar a sua certidão de casamento aqui para o Brasil e aí sim usar a sua certidão transladada, tá? Isso aí. E além, Paulo, do CPF, do comprovante de estado civil, normalmente a gente tem também a solicitação do comprovante de residência, mas que pode ser de fora do Brasil também, então acho que isso não é nenhum problema, né? Mas acho que tem um caso específico que vale a pena conversar, que é o caso da tal da procuração, né? Algumas construtoras, se você for comprar, vão exigir procuração. Também tem o caso de algumas instituições financeiras exigirem. E vamos falar um pouquinho de procuração, quem exige, né? Geralmente como e como é que a gente faz. E aí talvez falar um pouquinho também dos certificados digitais, como é que faz para assinar quando está fora. Fala um pouquinho disso, Paulo, por favor. É, o ponto da procuração, normalmente o brasileiro que mora fora, ele já deixou algum tipo de procuração para alguém aqui, né? Esse é o... Normalmente, né? Tem aquele que deixou, aquele que não deixou. Mas não é uma conversa estranha para o brasileiro que mora fora sobre a procuração para alguém no Brasil, né? Se você vai comprar um imóvel, isso precisa estar muito detalhado e claro na procuração. Quer dizer que a pessoa que está ali te representando na compra de um imóvel pode assinar em teu nome, tá? E sendo muito transparente com vocês, gente, aquelas procurações padrões que o cartório normalmente costuma fazer, aquela procuração de plenos poderes, ela não especifica isso, né? Não especifica que a pessoa que está ali pode comprar e que a pessoa que está ali pode assinar um financiamento, por exemplo, por você. E aí, normalmente, a gente passa a ter um problema de novo. Antigamente era um problema enorme e hoje já não é um problema tão grande, tá? Quem exige a procuração? Se você for comprar de uma construtora, normalmente, algumas construtoras exigem que você tenha uma procuração de alguém que te represente aqui no Brasil. Se você for fazer um financiamento bancário ou através de uma sociedade de crédito direta, SCP, SCD, a gente vai comentar um pouquinho mais o que são as SCDs lá na frente, elas também vão te exigir uma procuração específica no Brasil, tá? Mas aí entra o próximo tópico que o Coronel comentou, que é os certificados digitais de assinatura. Hoje, a gente já consegue fazer essas procurações sem que o brasileiro tenha que voltar ao Brasil e ir ao cartório. Isso há dois, três anos atrás era impossível. Para fazer uma procuração, ele tinha que vir aqui e fazer a procuração. Hoje, você consegue fazer essa procuração. Porém, o que você precisa? Você precisa de um certificado digital de assinatura, tá? O brasileiro que está morando fora e não tem esse certificado digital de assinatura deve começar a pensar se não está na hora dele fazer, né? Você tem, basicamente, dois grandes certificados digitais que você pode ter no Brasil. O certificado dos cartórios, que chama-se E-Notariado, e o certificado oficial do governo brasileiro, que é o ICP. O ICP também, algumas pessoas conhecem como ECPF, ou até o E-GOV faz parte do grupo de certificados do tipo ICP, tá? E qual que é a vantagem de você ter um certificado digital? Você vai poder assinar documentos oficiais, como procurações, como contratos de registro de imóveis, né? Através, como escrituras públicas, através deste documento. E isso você vai poder fazer no exterior, sem estar presente no Brasil, tá? Você consegue gerar um certificado digital estando fora do Brasil? A resposta é sim, você consegue gerar um certificado digital estando fora do Brasil, tá? O certificado E-Notariado, para você gerar ele fora do Brasil, você precisa ter já reconhecido o firma em algum cartório em algum momento. Então, se alguma coisa acontecer uma firma no Brasil, a gente pode usar esse próprio cartório e reconhecer o firma para transformar a sua firma num E-Notariado, né? Então, como eu te falei, normalmente você deixou uma procuração para alguém, para deixar uma procuração sem reconhecer o firma, nós vamos exatamente nesse mesmo cartório e pedimos para ele transformar essa firma num E-Notariado. E aí ele vai fazer um processo, que é um processo que ele faz de forma remota, através de uma videoconferência, e vai te gerar um certificado E-Notariado, tá? Importante, o E-Notariado vai servir só para você assinar as coisas de cartório. Então, assinar procuração, assinar escritura, assinar registro de imóvel. O ICP, ele é mais amplo. Ele serve para assinar contratos e também para você ter acesso a todos os órgãos governamentais. Então, por exemplo, a Receita Federal, tem o ambiente do E-CAC, que é um ambiente que você vai precisar ter um certificado ICP ativo, né? E você também vai poder, com o ICP, você também pode assinar procuração, também pode assinar escritura com o ICP, tá? Para fazer o ICP... E o ICP você consegue... É, isso, eu ia interromper para dizer isso, achei que você não ia falar, né? O ICP você consegue fazer mesmo estando fora, né? Tem um pessoal que é credenciado para fazer o ICP fora do Brasil, né? É isso que eu ia falar. Então, hoje, você já tem certificadoras de ICP espalhadas pelo mundo inteiro, tá? Então, a gente tem... Estados Unidos é muito completo de certificadora de ICP, Europa também já está bem completa de certificadora de ICP, a gente fez recentemente um ICP também na Ásia. Então, a gente tem as certificadoras, que cada vez aumenta mais, porque o governo do Brasil está cadastrando novas certificadoras. Então, o ICP, por que você precisa de uma certificadora? Porque aí, sim, você precisa fazer um processo físico, onde ele vai cadastrar a tua digital, onde ele vai fazer as suas fotos. Então, você precisa ir fisicamente na certificadora. Mas, como eu falei, a gente já tem várias certificadoras espalhadas aí pelo mundo afora. Não está sendo uma dificuldade encontrar uma certificadora para brasileiros que moram fora, tá? Principalmente onde tem colônias grandes, já tem certificadoras registradas. É isso aí. Então, assim, não tem segredo, pessoal. Parece que é muita coisa, mas não é, né? Basicamente, está com o CPF ok, tem os certificados digitais, tem um comprovante de Estado Civil, que vai ser atualizado fácil também no cartório digital. Então, com isso, você consegue comprar os imóveis aqui sem problema nenhum. Tchau, 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 tchau.